Assim como também da culturação de outras línguas estrangeiras. Como vocês sabem, entida o idioma que a gente fala é quem produz, é isso? Sim. Então, na nossa gíria existem muitas palavras estrangeiras, do inglês, de outras línguas, porque a gente produz menos, então a gente deve se submeter. Então, esta é uma provocação, é um estereotipo. Cada vez que a gente pensa...